A gente fez a conta que são 499 beijos que você já deu. Ah, mentira. Vamos chegar a 500? Brincadeira. Mas a gente sabe que beijo técnico é uma coisa muito tranquila que você pode fazer em casa, com a sua avó, com a galera. É um beijo técnico, né? O boquete técnico também é muito comum, a gente pode fazer também em casa. Você sente alguma coisa no beijo técnico? Cara, nada. Nada? Calma, nada. Qualquer situação pode gerar um beijo técnico. Pô, óbvio. Caraca, o taxista, brother, não tem dinheiro pra te dar um beijo. É, um beijo técnico. Exatamente. Pármara, eu paguei. Necrotério, tchau, beijo, e pega o cara, é totalmente normal. Pô, tá tudo certo, né? Quer mostrar isso agora? Porra, agora. Então vamos pra um quadro, 17 variações de beijo técnico. Eu vou mostrar agora. Como funciona um beijo técnico com um caô. Pra mim é um trabalho normal, né? Eu não me incomodo com nada. Você quer fazer o homem, eu faço a mulher? Pode ser, pode ser. A gente tá no seu mercado, por exemplo. Qual é, meu irmão? Vou passar as compras aqui? Eu sou ela, não sou o irmão. Ah, é? Ai, tu é gata pra caralho, hein? Posso falar contigo? Pode fazer mais do que falar, né? Quero ver se você tem pegada, hein? Vou te mostrar uma parada aqui, vem cá. Não sei não. Caraca. É normal, é normal, galera. Isso aqui é um trabalho meu que eu quero... Obrigada, multishow. Graças a Deus. Filme de guerra. Tô na guerra, tô na guerra. Meu irmão, essa aqui é a guerra. Caraca. Caraca. São bolcheviques, velho mancheviques. Caraca. Ai, meu Deus, eu tô sangrando. É, meu perigo do fértil, não é nada. Vamos. O que a gente vai fazer agora? Eu vou ter que acionar a granada. Em mim? Quer acionar em mim? Eu tô morrendo. Me beija, pelo amor de Deus. Vem, me beija, pelo amor de Deus. Vem, me beija, pelo amor de Deus. Eu tô morrendo. Eu também. Ai, ai, ai. Pelo amor de Deus, caraca, me dá esse beijo, porra. Pelo amor de Deus. É, a alegria chegou. Maravilhoso. E, por exemplo, aqui, e só pra terminar aqui, eu já tô, é, a dignidade que se passou ali correndo, inclusive a minha blusa. Um velório, calma, é um velório normal. Caramba. Deixa eu ver se ele faleceu. Falheceu mesmo, meu Deus do céu. Tá morto. Ele era meu amigo. Eu sei, mas parece que foi gripe seguida de fuzil na cara. É, eu sei. É muito difícil resistir e sobreviver nisso. Eu sei. Não fica assim, eu posso te consolar. Por favor. Chorou mesmo, viado. Puta que pariu. Eu levo três semanas pra fazer esse choro. Querê que eu tô muito mal, cara. Me ajuda. Quer um peito? Pelo amor. Sério. É beijo técnico grego, é beijo técnico. Me ajuda. Não precisa pedir duas vezes. Carlos Eduardo. A gente é um casal gay ou não? Sim, 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 pode ser. Carlos Eduardo. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus. Música, pelo amor de Deus, meu filho. Ele tá assistindo. Calma, eu te ajudo. Me ajuda. Me dá essa oportunidade, Calma. Me dá só essa oportunidade. Maravilhoso, maravilhoso. Ah, não rolou? Tranquilo. Tranquilo. Oh, meu Deus. Obrigado.